Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. É, eu sou eu, Kai. Mais um vídeo. Bora lá. Esse é o Mossa P, oficina de Criação de Personagens. O vídeo de agora vai falar do seguinte tema. Na verdade, é um tema bem complicado porque ele é muito pontual na palavra, né? Eu me inspirei, e eu vou falar da inspiração, principalmente no vídeo que o Atila fez sobre a Xayomi. Que ela tem uma produção que está criando inovação. E eu vou transferir isso para um campo de análise psicológica, talvez mais no campo de análise moral. Ou o campo de análise, enfim, interação com o meio, interação com as coisas que estão ao nosso redor. O tema é o que está no título. O copiar e o criar. Eu quero dizer bem com isso. Eu quero dizer que, no mundo, nada se cria, nada nasce, nada se transforma. Nossa, como é que é a palavra? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É, é feio. Essa é a metáfora. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a metáfora significa ipsis literis que não se pode criar. Não tem como criar alguma coisa. O máximo que você pode fazer é ressignificar. Ou reorganizar aquilo que está dado. Então, recriar não é uma cópia. É uma reorganização. Criar, na prática, é sempre uma espécie de potência aplicada na natureza e da realidade. Aí você pensa, ah, mas a gente criou uma bomba atômica. A gente criou, sei lá, a caneta. Ou a gente criou o computador. A gente não criou. A gente otimizou as estruturas que já existiam. E deu um novo nome, uma nova forma, uma nova potência. Isso é criação. Cópia é você utilizar o outro como ponto de fuga para algo semelhante. Mas, aí que está a pegada. Tem uma coisa na filosofia que é engraçada. É um conflito de identidade, né? Se você pega um objeto em um segundo e no outro segundo você olha para esse mesmo objeto, ele é ou não é o mesmo objeto? Em um segundo. Você pode pensar isso em um minuto. Você pode pensar isso em um dia. Você pode pensar isso em um mês. Se for um objeto orgânico, ele vai deteriorar em um mês. Se for um objeto que não é orgânico, ele vai deteriorar também. Isso que você não vai perceber. É imperceptível. A quantidade de molécula dele vai interagir com o meio. Se ele for um objeto que não interage com o meio, as posições eletrônicas internas dele provavelmente vão ter mudado. Ou seja, ele já não é exatamente a mesma coisa que você observou na primeira vez. Ele é levemente outra coisa. Mesmo que ele tenha o mesmo nome e mesmo que ele seja entendido do mesmo jeito. Se você quiser fazer uma cópia da realidade, tipo fotografia, que não é a mesma fotografia. Vocês entenderam a metáfora? Se tiver duas cópias e uma foto. Uma foto é uma foto, outra foto é outra foto. Uma foto é a primeira foto, a outra é a segunda foto. Temporalmente, mesmo que elas sejam feitas simultaneamente, elas ainda vão ser duas unidades. Materialmente diversas. Uma é feita com um papel, a outra é feita com outro papel. Uma está recebendo um olhar e a outra está recebendo outro olhar. E você consegue enxergar duas fotos porque o seu um olhar é duplo. Você vê duas fotos. Se você vê apenas uma, e se tocar apenas uma, quer dizer que existe apenas uma. Se você pegar um durex e ligar a foto uma na outra, ela vai ser uma foto. Mesmo que ela seja igual, ela vai ser uma foto separada em dois momentos repetidos, no mesmo papel. Então, se você pegar um papel sulfite e imprimir a mesma imagem oito vezes, em quadrinhos pequenos, vai ser a mesma imagem oito vezes. E cada imagem individual vai ser uma imagem individual com uma molécula de celulose diferente. Percebida por um olho diferente. Se a pessoa percebe as oito, ela vê as oito. Se ela percebe uma, ela vê apenas uma. Ponto final. A identidade é a correspondência da realidade. A cópia é um ato praticamente impossível de ser feito. Não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível de ser feito. copiar um objeto não se copia, você se recria, se retransforma. E é a pegada. Todo mundo que copia alguém não está copiando. Se você fizer uma falsificação perfeita, você não está fazendo uma cópia do outro. Você está fazendo uma nova obra. Igual. Mais diferente. Entendeu? É sutil. É sutil. Se você quiser usar o termo como linguagem. Ah, tudo bem. O A é o A, o 1 é o 1, banana é banana, laranja é laranja, plástico é plástico, palavra é palavra, e ponto final. Você pode. Agora, cada vez que você falou isso, estava num tempo diferente, com moléculas mentais diversas, com propagação no som, com ondas diversas. E todas essas identidades, que teoricamente são unas, são completamente e absolutamente segmentadas umas das outras. Absolutamente segmentadas no campo da identidade, não no campo da existência, porque elas existem na mesma existência. Temporalmente falando, diversamente, de maneira diversa, e materialmente falando, ou seja, espacialmente falando, também de maneira diversa. Então, a cópia real é uma subjetivação forçada, é uma criação dogmática, posso dizer assim, um reforço de anestesia e alienação, de você literalmente cria um cenário absoluto, isola esse cenário absoluto, totalmente de maneira hermética, dá um significado, um nome para cenário absoluto hermético, e ele se torna eterno, enquanto você o nomeia. Eu debati isso um pouco no vídeo do Kara no Kyokai, no último filme, filme 11, que trabalha com isso, com os dois pés no chão. Mas é meio que paralelo, né? Mas voltando. Então, todo esse dilema relativo à cópia. Mas você ainda tem que levar essa palavra em consideração, porque ela é semelhante, ela não é igual, ela sempre é semelhante a percepção sensorial daquilo que é semelhante a ela. Se é uma caneta igual a outra caneta, se é um papel igual a outro papel, se é uma foto igual a outra foto. É semelhante, não é equivalente. Se for equivalente, é o mesmo objeto. Porque um objeto só é equivalente a ele mesmo. Levando em consideração isso que eu estou falando, logicamente você pode ter um outro repertório teórico, um outro repertório de conhecimento, de argumentação, para você mudar esse parâmetro que eu estou dizendo. Estou falando do campo filosófico. Falei que ia falar do campo filosófico. E o que é a criação? A criação é criar algo do zero. É tipo, como eu falei, eu não conheço nada que seja criado. É a mesma coisa que a descoberta da América. A gente não descobriu a América. A América já estava lá. Ela só não tinha esse nome, ela só não tinha o seguinte significado e só não tinha o europeu pisando nela. Mas ela estava lá. Se qualquer um fosse em direção à América, ela estava lá. Ou não. Se você for aqueles caras que só acreditam em si mesmos, que são, eu tenho um nome para isso, solipsistas, que só acreditam na verdade da percepção. Ou seja, se você não viu uma árvore cair na mata, ela não caiu. Ela não se realizou. É um ponto de vista válido, o solipsismo também. Então você pode pensar, ah, os europeus não descobriram a América até que eles descobriram. Então a América não estava sendo descoberta, porque ela não foi descoberta antes. Tá, tudo bem. É uma elaboração válida. Você não vai conseguir argumentar que isso aí é definitivo nenhum. Eu vou conseguir argumentar que o meu ponto de vista de que a América estava ali já antes é definitivo. Você pode usar outras ciências, tipo antropologia, datação de carbono, outras coisas que você vai retomar ao passado para justificar que a América estava ali e ela não foi criada a partir dos europeus toparem com ela como um barco. Isso é que vocês entendem. Mas, então, criar. Como é que você cria o plástico? Você cria a molécula que você faz o plástico existir? Quando você cria um elemento químico novo, você usa o que para criar ele? Você cria ele do nada ou você cria ele de acordo com certa remodelagem de estruturas presentes na realidade? De acordo com o que eu sei até hoje na cultura humana, nunca foi criado absolutamente nada. Sempre foi retransformado. Seja a molécula hidrogênio se transformando em hélio, seja a hélio se transformando em outros elementos químicos, que eu não sei qual é o terceiro da tabela periódica. Enfim, até todos os elementos da tabela periódica. Seja, bem, qualquer elemento se transformando em outro elemento, juntando em molécula, fazendo uma molécula orgânica ou inorgânica, um cristal, que pode ser um cristal de ferro ou de outro mineral, que se torna um sólido ou pode ser um cristal líquido ou gasoso. Não sei se cristal líquido tem. Gasoso acho que não tem cristalização, né? Que é a formulação de interação eletrônica de vários átomos, que forma uma molécula cristalina. Acho que acertei. Enfim, mas de um modo de outro. Quando você vai criar alguma coisa na realidade no planeta Terra, tudo aquilo que o humano criou foi natureza se retransformando. Ou seja, todas as coisas que foram feitas pelos humanos são potências naturais remodeladas em outras energias, em outros contornos. Em outros contornos possíveis. Em geral, a roupa que você veste pode já ter sido uma parte do sol, provavelmente. Eu acho que foi. Tudo aquilo que é o seu corpo orgânico é molécula que advém do metabolismo de outros seres vivos, né? Porque o metabolismo orgânico é gradativo. Ele começa nas bactérias ou em coisas do gênero. Ele vai gradativamente sendo metabolizado e materializado em resíduos diversos, que são estruturas diversas que são expandidas em corpos orgânicos com DNAs e modos de informação que coadunam a criação de estruturas novas orgânicas. Isso é chamado de célula ou ser vivo, que pode ser unicelular ou ludicelular e conduz a todos os ciclos da vida. O que quer dizer todos os seres vivos. E os não-vivos também têm as suas ciclicalidades, como o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo sei lá do quê. Tem um monte de ciclo na natureza que não é necessariamente orgânico. Mas de um modo ou de outro, são interações potentes que tomam forma. Todos os minerais da tabela periódica têm uma forma. Quando você junta dois, você pode criar um outro. Tipo uma liga metálica. O aço. Por exemplo, o aço é uma liga metálica composta de carvão, de ferro, de... eu não sei do que... zinco? alumínio? Eu não sei. Acho que é platina? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia da composição do aço. Mas tem carvão. Tem carbona para ela ficar mais rígida. E ela é maleável. Eu não tenho a mínima ideia, não vou falar mais. Poderia pesquisar no Google agora, mas eu não vou pesquisar a fórmula do aço no Google. Pesquisem vocês. Tem muito tipo de aço também. Eu não sei quantos tipos de aço existem. Tem muito tipo de aço na indústria siderúrgica. Mas isso tudo é curiosidade. O ponto é copiar e criar. Você copia algo que não é mais a cópia. Então a cópia original... O termo copiar é um anacronismo em si mesmo. Porque não existe uma cópia. Você pode retransformar. E a retransformação é a criação. Mas a criação é o anacronismo em si mesmo. Porque não existe uma criação do zero. Então, tanto o termo copiar quanto o termo criar são anacronismos por natureza. Eu acho que eu vou dar esse título para o vídeo. Como subtítulo. Mas a pegada é... Para entendimento de linguagem, para entendimento de interação, a gente fala é semelhante, não é equivalente, mas é um semelhante. Então tem o mesmo nome, tem a mesma potência, tem a mesma função, exerce a mesma energia. Todo giz de lousa rabisca a lousa. Toda caneta consegue rabiscar papel. Todo ser humano vive como humano, se alimenta como humano, dorme como humano, se reproduz como humano e morre como humano. Todo rato dorme como um rato, se reproduz como um rato, para vocês entenderam. Todos os outros animais, a mesma coisa. Tem uma circunferência de tendência a materializar um comportamento existencial. Um comportamento de materializar materializar a sua existência conforme essa potência aplicada. Que é a sua potência existente. E é isso. Eu sei que é complicado essas palavras, mas é isso. E aí você pega, ah, mas e a água? A mesma coisa. Ah, mas e o Sol? A mesma coisa. Os outros planetas? A mesma coisa. A atmosfera? A mesmíssima coisa. É como se você conseguisse considerar os corpos de maneira amplia o contorno, põe a atmosfera como um corpo vivo. Ela tem a potência atmosférica. Ela se interage com o meio, então ela se muda, ela interage com a radiação do Sol, então ela é... moléculas entram e saem, oxigênio vai para o espaço, a atmosfera vai degradando por causa das camadas audioativas dos eletromagnéticos que o Sol lança em direção à Terra e tal, e tal, e tal. N outras coisas, mas esse é o ciclo da vida da atmosfera. Ele nasce, ele vive e ele morre. Assim como o humano, assim como uma caneta, assim como uma palavra, assim como um alimento, assim como um animal, assim como um conceito, assim como a realidade, assim como um Deus, assim como a existência. Ela nasce, ela vive e ela morre. Ela renasce também. Por quê? O renascimento é aquela pegada, retransformar. Não existe cópia, porque não existe material original. Por que não existe material original? Porque as coisas estão em relação e estão em movimento. Se elas pararem de estar em relação e em movimento, você pode ter uma unidade hermética de existência, que seria uma unidade fechada em si mesma, que não se transforma e não se... É um zero absoluto, que não se move. Ponto. Então, essa seria a possibilidade de ter cópias equivalentes e não são semelhantes. Entenderam? Embora elas sejam tendencialmente equivalentes, ou seja, ter as mesmas potências aplicadas. E na criação? Aí que está. O Sol deu à matéria orgânica o mecanismo solar, não sei, o mecanismo galáctico de criar sistemas solares, criou o sistema solar. O planeta Terra e os outros planetas. E os corpúsculos, asteroides, blá, blá, blá. Beleza. Todas as formas que advêm dessa interação pungente de hidrogênio primordial que vai virando todos os outros átomos e todas as outras moléculas e todos os outros corpos e todas as outras organicidades e inorganicidades e todos os sistemas cristalinos ou não, advêm da transformação desse material primordial e é criação. E quando um ciclo de uma molécula ou um ciclo de um átomo ou de um elétron, você pode pensar que o elétron também ele nasce, ele vive e ele morre. Ele morre quando ele vai para outro átomo ou ele morre quando ele vai para outra molécula. Você pode pensar isso. E o ciclo de vida dele é esse, aleatório. Só que ele não morre no sentido de ele perder a sua integridade formativa, o seu contorno, embora ele perca em certo sentido. Porque tem a delimitação da parte do todo. O elétron, ele é ele por si mesmo ou o elétron, ele é junto só um átomo? Ele existe a parte da existência ou ele é parte da existência? É uma questão. Mas voltando. Então, digamos que a criação seja a reelaboração das potências que morreram e foram reconsumidas, reconstruídas a partir de outras potências e outras interações moleculares e energéticas e outros movimentos que advêm posteriormente. Isso é criação. Isso é criação. A retransformação da forma, o contorno se recontornando. Acho que existe isso. Essa é a pegada. Então, tudo nasce, tudo vive e tudo morre. Seja o que for, você consegue dar o conceito de origem, o conceito de meio e o conceito de fim. E ele vai para... vai transpor a sua potência, a sua energia em outro ser vivo. Quando você morrer e você vai morrer ou eu vou morrer, o que acontece com o nosso corpo? Ele é consumido e ele volta para o ciclo natural, orgânico. Bactérias nascem e morrem comendo o nosso corpo. Outros seres vivos podem ser carniceiros ou não, insetos, parasitas, vermes, vírus, outras coisas que venham a... Vírus, acho que não tem. Outras coisas que venham a fazer metabolismo e consumir o material orgânico do nosso corpo vão fazer a mesma coisa. Eles vão nascer, eles vão consumir ao viver e eles vão morrer ao morrer. Redundante, mas eles morrem ao morrer. E o corpo deles vai ser decomposto e vai ser reutilizado pelo meio orgânico ou inorgânico, não interessa, e vai voltar a ser molécula. Se teve vida em Marte, vida orgânica, vida complexa em Marte, e se ela morre, o que acontece com ela? Ela volta a ser os elementos naturais. Se o ferro que está no corpo de uma bactéria deixa de ter uma interação orgânica, ele vira uma molécula de ferro, um átomo de ferro. se o fósforo, o magnésio, e mesmo o carbono ou outros elementos químicos, eles entrarem no ciclo de nascimento, vida e morte, acontece quando você tem uma molécula de, sei lá, que perde átomos e perde elétrons. Eu não sei se perde, mas normalmente perde. Ela decai, ela deixa de ser uma molécula, deixa de ser um átomo, deixa de ser um átomo e vira outro átomo. Assim como o hidrogênio somado a um outro hidrogênio dá um hélio, se o hélio decair, ele volta a ser hidrogênio e vira dois hidrogênios. Eu acho que vira dois. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa com radiação, decaimento radiativo. Vai decair nas moléculas, vai decair na energia. A energia vai se transformando, sei lá, em outras coisas, alimentando em outros processos. Eu não sou da física, não tenho certeza. Mas ele vai movimentando novas criações, dando energia, transferindo energia para novas criações. Eu suponho que todo elemento possa decair e perder a sua capacidade de ser um elemento identitário, ou seja, o ferro virar outro elemento, o zinco virar outro elemento, a água virar outro elemento, o carbono virar outro elemento, porque a energia dele flui de um lado para o outro. Eu não sei como é que funciona com os nêutrons e os prótons, mas eu sei que os elétrons eles vagam para lá e para cá, para tudo estar lá. mas eles podem entrar em fissão, fissão atômica, e virar energia, e essa energia virá transformar-se em outros átomos primordiais, novos hidrogênios primordiais. Ou seja, não tem criação, entenderam? Só tem transformação. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma lei da física que eu não sei se ela é ou não refutável. não me interessa. Logicamente, ela é uma perspectiva antropocêntrica, então a gente está entendendo as coisas como transformação. Tudo isso aqui é uma grande bagagem bagagem de cultura, de entendimento do mundo com uma perspectiva, com um ângulo. Esse ângulo não é absoluto e não é definitivo. Você pode entender ela de infinitas modos. Você pode entender as coisas de outros modos de compreender. Pode mudar os nomes, mudar as interações, mudar as leis da física, mudar as leis da matemática, mudar as leis do intelecto, mudar as leis da episteme. Como você bem entender. Como socialmente a gente não aceita isso, porque a gente se dizer que a Terra é plana o pessoal fica chiando, então você não pode no sentido de que você vai ter que fazer isso muito bem feito para que as pessoas aceitem. Mas potencialmente você pode. Outros seres vivos, outros seres intelectualmente, inteligentes, podem também. Mas eles vão fazer do jeito deles. A gente como humano faz do nosso jeito. Então tem todo esse esquema. Se existe ou não um ponto onde a matéria seja hermética e absoluta, eu não sei. Se existe um ponto onde a matéria ganhe identidade na área de se transformar, mas se transforma ao mesmo tempo, ou seja, tem um ciclo perfeito, um motor perpétuo, digamos, eu não sei se existe também. Tipo, onde na eternidade de quinquilhões de anos, a matéria não colapse em alguma coisa. e eu não sei qual a partícula mínima de energia, qual o nome dela. Não sei se é fóton, se é algum outro nome, se pode ser dado. Eu não sei qual a partícula mínima que compõe as estruturas de um elétron, as estruturas de um próton, de um nêutron, ou das partículas próprias de um átomo. Eu não sei. Mas o que eu sei é tudo isso soma-se de maneira extremamente complexa. Eu não sei se tem antimatéria a ver no meio, se tem energia escura, matéria escura, e blá, blá, blá. Não tenho a mínima ideia. Mas o que eu sei é que de acordo com o que eu percebi no mundo, de acordo com o que eu aprendi, de acordo com a minha cultura antropocêntrica, as coisas se transformam em ponto final. E se transformam, se transformam, se transformam em ponto final. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O copiar e o criar são métodos de linguagem anacrônicos, como eu disse, em si mesmos, que não dão conta de explicar a sua própria fundamentação prática em ser, tanto cópia quanto criação. Logicamente, a gente dá novas circunferências, novos contornos linguísticos para novas expressões potenciais da energia, da matéria, da existência. Que é tudo que está ao nosso redor, tudo que está dentro da gente, tudo que está nas próprias palavras, são isso, enfim. Tudo é isso. Mas essa aqui é um grande panorama para debater essas duas palavras são extremamente divertidas, extremamente instigantes e que fica extremamente aporético, não tem um fim isso aqui, fica em aberto, completamente em aberto, o que é criação e o que é cópia, mas, de acordo com a minha perspectiva, até segundo a ordem, são absolutamente anacrônicos. e eu não gosto da palavra absurda, absurdamente ou absoluto, mas é o que eu posso entender, porque não fazem sentido e não fazem antropocentrismo segundo o ponto de vista que eu estou inserindo aqui. Mas, lógico, ele é só um ponto de vista, vocês podem ter infinitos pontos de vista e podem sim falar. Tudo que você falou nesses 25 minutos, 23 minutos, é besteira e vou explicar para você a realidade. Aqui é cópia e aqui é criação. Eu vou ouvir, eu vou discutir, e não interessa quem está certo. Porque não interessa. E nunca vou interessar. Porque é certo e errado e já é outra parada. Vocês, vocês, nem vou debater isso aqui. É outro esquema. Beleza, pessoas? Até mais para uma próxima OCP um pouquinho diferente, um pouquinho mais inspirada, um pouquinho mais reflexiva. Falou, pessoal. Até mais.